Bora meu parceiro, Marco e Mota Estouradão na mídia, tamo junto Essa aqui não é pra sofrer escutão não, hein? É pra chorar Tiago Ribeiro Vem com o novinho da Seresta Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara A gente me deixa sem graça Outro passa, não fala, mas olha a noite Deixando a vontade de sentir seu corpo de novo Eu sei que tu me quer do som, não há um jogo E os teus sinais estão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa E os teus sinais estão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha a noite Deixando a vontade de sentir seu corpo de novo Eu sei que tu me quer do som, não há um jogo E os teus sinais estão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa E os teus sinais estão confundindo a minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Tiago Ribeiro, o novinho da seresta Tiago Ribeiro, o novinho da seresta Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Ou mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Júnior atualizações Júnior atualizações Hulk da mídia Torque Veste Estoura o novinho aí Chora não, mamãe Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Ou mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Por que choras, mamãe? Não chore Tome cerveja Alô minha galera de Camacan Tamo junto aqui na praça Toma homem aí meu filho Tiago Ribeiro O novo vindo da celeste Eu vou sair hoje Pra sair nas fotos Espremei seu ciúme Pra onde seu olho escorre Vou colar nas boates Nos barzinhos comuns Nos cultos que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou a saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua Foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão A boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Eu vou sair hoje Pra sair nas fotos Estremei seu ciúme Pra ver se seu olho escorre Vou colar nas boates Nos barzinhos comuns Nos cultos que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou a saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua Foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão A boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua Foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão A boca na boca E não tinha você Tiago Ribeiro O novo vindo da seresta Vem com o Tiago Ribeiro Na seresta mais gostosa do Brasil Você já foi dia a ser dos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas eu tô errado em achar que faz tudo direito Mas um detalhe me escapou do seu hoje Ela se esbou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um e aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um e aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver é um grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Alô parceiro Marque Rosa e Choradão Tamo junto Por que choras mamãe? Não chore, tome cerveja Mas um detalhe me escapou do seu hoje Ela se esbou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um e aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um e aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Por que chora mamãe? Não chore, tome cerveja Tiago Ribeiro O novo mundo da seresta Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me jogou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso E nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Joga é só isso Que cê sabe fazer Me dá prazer Joga é só isso Que cê sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me jogou além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso E nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você quiser fazer Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você quiser fazer Me dá prazer Joga é só isso Que cê sabe fazer Tiago liberou Joga é só isso Por que tá reagindo as minhas histórias Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que que eu faço que eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o seu ciúme aí, tão mano Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o seu ciúme aí, tão mano Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Era pra ter sido só uma brincadeirinha Por que choras, mamãe? Vem com o novinho da seresta Tiago Ribeiro O novinho da seresta Posso sair sozinho Mas a aliança nunca sai do texto Meu cumprimento é aperto de mão Nem minha bochecha chega perto de um beijo Eu fecho a cara pra quem abre Em um sorriso com segundas intenções Eu faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir você falar alto Suas palavras baixas E acusações Era pra eu ser Daqueles que esconde a linha Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa Cheira da motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer Jesus a essa fama Beijar metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Eu faço questão de atender Eu faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir você falar alto Suas palavras baixas E acusações Era pra eu ser Daqueles que esconde a linha Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheira da motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer Jesus a essa fama Beijar metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei Era pra eu ser Daqueles que esconde a linha Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheira da motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer Jesus a essa fama Beijar metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Que chega em casa cheira da motel Que chega em casa cheira da motel Beija química bateu Minha boca e minha mente ocupada Era desse olê que eu precisava Quando eu vi A gente já tava no carro Com as preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupa quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo pede mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo pede mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Estou forte Os olhares De repente Um beijo aqui Me cabateu Minha boca e minha mente ocupada Era desse olê que eu precisava Quando eu vi, a gente já tava no carro Com as preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sim Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo perde mais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo perde mais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Tiago Ribeiro, o novo vinho da Seresta A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais do que o prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo por você Não posso negar que viado em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro é meu corpo Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente de você Faz que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Que eu te amo, te amo, te amo Mas como eu queria ficar perto de você Não consigo mais só um minuto sem te ver Porque fui embora Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Aonde está você Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Eu quero te amar Eu quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra só queria dizer Que eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fio nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando Mas eu duvido Que alguém nesse universo vai te amar Mais do que eu te amei Duvido que alguém faça um texto do que já fiz por você Eu pagou pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença eu também cansei Segue a sua vida vai me deixe em paz Não me procura mais Você vai passar mal quando eu começar Volta pra fuder nesse coração teu Se não sufoca me beber, 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 beijar Quebro o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Eu já perdi as contas Que aceitei só desculpas Pra na primeira chance ser Ah, 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 ah Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu já acho melhor Acho melhor cê sentar Você vai passar mal quando eu começar Volta pra fuder nesse coração seu Se não suportar me beber, 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 beijar Quebro o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Tiago Ribeiro, o novinho da seresta Eu já perdi as contas Que aceitei só desculpas Pra na primeira chance ser Ah, 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 ah Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor cê sentar Você vai passar mal quando eu começar Volta pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beijar Quebro o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai